Olá, eu começo direto da redação desta semana falando sobre a crise que se instalou no Palácio do Planalto sobre a polêmica demissão do ministro Gustavo Bebiano. Após seu nome ser veiculado sobre as suspeitas candidaturas laranjas do PSL na época que ele fazia parte, quando ele era o presidente do partido, daí então começou a ficar uma situação insustentável e abalou a confiança do presidente Jair Bolsonaro. Mas não foi só por isso que Bebiano foi demitido. Houve também uma nítida interferência do seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, que o desmentiu em redes sociais e praticamente pediu a cabeça do ministro. Daí então fica um ponto de interrogação. Quem será que determinou realmente a demissão de Bebiano? Foi o presidente Jair Bolsonaro ou teve uma interferência externa do seu filho? O fato é que a queda de Bebiano gerou um certo mal-estar, principalmente no primeiro escalão, deixando incertezas no governo, que para muitos agiu corretamente e para outros demonstrou insegurança. A crise só não tomou maiores proporções por conta de outra crise que acontece na Venezuela, onde Nicolás Maduro ordenou o fechamento das fronteiras com a Cologne e com o Brasil, trazendo aí grandes danos para a população venezuelana e também para a população dos países visíveis. Maduro recusa a ajuda humanitária porque alega que isso irá interferir na política do país. O que nós esperamos é que a população não sofra mais, principalmente a venezuelana, que sofre já há um bom tempo com a falta de medicamentos, alimentos e até mesmo materiais de higiene pessoal. Mas na próxima semana estaremos falando mais sobre esta crise que assola o país vizinho. Fábio Gabriel em mais um Direto da Redação. Snow Music Studio Música 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 Música